Pra pegar aí a prótese de bombinhas Shinobi, né, ou bombinhas de Robert, você vai ter que vir aqui nas cercanias de Ashina, mais especificamente no ídolo do escultor Caminho para o Portão, e aqui você vai fazer esse caminho que eu estou mostrando, indico que vocês matem o general que está logo ali, né, é uma lutinha um pouquinho mais chata, mas tranquila também de se fazer, que é o general Naomori Kawarada. Depois de matarem o general, vão para a área da frente, vai ter muitos guardas ali, eu indico que você vá com calma no stealth, mate todos os inimigos pra ficar tranquilo, e por fim, você vai subir numa casa que tem logo ali no meio dessa região, e aí dessa casa a gente vai pular no acampamento, né, onde tem ali uma cabaninha preta, onde vai ter um comerciante, e esse comerciante é que vai nos vender as bombinhas, as bombinhas de Robert, ok? E aí pode ser que você não tenha dinheiro, então dê um confere nos seus itens, provavelmente você vai ter aí algumas bolsas de moedas, as bolsas de moedas basicamente elas servem pra você não perder o dinheiro quando você morrer, ok? Então elas ficam guardadas na bolsa de moedas, então gaste essas bolsas de moedas que você tem, compra as bombinhas de Robert, e aí você pode levá-las para o escultor, o escultor vai fazer a prótese das bombinhas Shinobi, que você vai poder utilizar em animais, os animais são os que tem mais fraqueza contra as bombinhas, Então quando você joga em algum animal, ele se assusta e acaba te dando uma janela de tempo pra que você possa desferir vários hits, então você vai ver alguns bosses onde essas bombinhas podem ser utilizadas, e tem vários inimigos também, que se você joga as bombinhas, ele te dá uma janela de tempo pra você desferir alguns hits, então teste em vários inimigos, Porque pode ser que algum inimigo que você não imaginava tenha fraqueza contra elas, você acaba ganhando uma janela de tempo pra desferir mais hits, ok? Então basicamente esse foi o vídeo, se você gostou, não esquece que ela voou a dor de dois pés no like, para mais vídeos de Secre ou Shadows Die Twice, siga o canal, e se você já segue, assina o sininho pra poder receber a notificação de novos vídeos e lives, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui!